3 xícaras de milho cozido, 4 ovos, 4 ovos, é uma xícara de queijo ralado bem cheia, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de amêndoa de milho e 1 xícara de óleo e uma de manteiga. Vou pegar todos esses ingredientes, primeiramente eu vou bater o ovos junto com o açúcar. Após o açúcar e o ovos, eu vou colocar a manteiga e assim por diante. Quando eu terminar de bater todos os ingredientes, esses ingredientes, eu vou colocar todos no liquidificador, menos o queijo. O queijo é depois que tudo tiver batido, esses ingredientes aqui, tiver tudo batido no liquidificador. Aí, na hora, antes de eu colocar, antes de eu colocar um pouquinho, eu vou colocar o queijo ralado. Antes de colocar o pó royal, após esses ingredientes todos aqui, é que coloco o pó royal, uma colher de pó royal, entendeu? Agora, eu vou bater todos esses ingredientes e após eu assar, eu mostro para vocês, tá bom? Olha, aqui agora já está pronto o bolo de milho. Olha que delícia! Hummm! Vou agora experimentar. Hummm! Delícia! Você quer, Carol? Vou experimentar um pedaço. Obrigado.